Olá meninas, tudo bem? No videozinho de hoje eu vou fazer uma receitinha super simples, tá? Não é totalmente caseira, porque tem o pozinho, né? É um sorvete. Um sorvete desses daqui de pacotinho. Esse daqui, ó, eu paguei nele R$2,80. É bem baratinho. E ele rende bastante, só com 250ml de leite. Aí eu vou fazer a receitinha pra vocês e vou levar pra geladeira, vou mostrar o passo a passo, tá? Na verdade é a primeira vez que eu tô fazendo, então eu vou fazer junto com vocês. Meu marido fez da última vez e agora eu vou tentar fazer com vocês, tá? Vamos ver se dá certo. Aqui tá pedindo 250ml de leite. O leite tem que tá bem... Ai que não quer focar. O leite tem que tá bem gelado, tá? Aí eu já peguei, já medi, coloquei aqui, ó, 250ml de leite. Gente, não reparem a minha parede, tá? É que tivemos que quebrar o cano pra arrumar. Aí tem que arrumar aqui, colocar um negócio de novo, né? Aí aqui tá pedindo pra misturar esses... Essa embalagem todinha. Ela tem, ó, aqueles pozinhos pra sorvete. Esse de chocolate. É só bater com leite e congelar. Aqui ele tem 120g, dessa marca aqui, Apt. A outra que meu marido fez foi da Yoki. Aí tá pedindo aqui pra misturar nesses 250ml de leite. Aí eu vou misturar aqui, né? Colocar o pacote todo. Opa! Derrubei um pouco aqui pra fora. Bom, aqui, aí, gente, ó, coloquei. Aqui tá dizendo, gente, na verdade, essa receita é pra fazer na batedeira. Só que eu não tô com batedeira aqui em casa, então eu vou fazer com esse mixer aqui, que meu marido fez e deu certo. É de bater ovos, tá? Ele... Eu nunca usei pra bater ovos. É bater clara, sabe? É aquele mixer da Valita, que é 3 em 1. Esse cabo aqui, você pode usar ele pra... É, tem o mixer, tem o mini processador e o... E esse coisinha aqui de bater as claras em neve, tá? Aí é só você encaixar cada um nisso aqui, nessa parte, que você consegue usar, tá? E eu vou fazer com isso aqui, porque eu não tenho a batedeira. Então, eu vou colocar aqui no... Eu tenho o pré mais forte, esse aqui turbo, e tenho o normal. Eu vou pôr no normal e vou ir batendo, tá? Aqui. Você tem que bater bem até dissolver tudo, não ter mais nada de pó, tá, gente? Eu vou bater aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, meninas, ó, voltei, tá? Eu bati aqui mais ou menos uns 6 minutos. É... Eu bati no... 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 Nisso aqui. Só que eu acrescentei mais um pouquinho de leite. Acrescentei mais uns 200 ml de leite, porque... Aqui fala na embalagem que... Ele tem que dobrar de tamanho. E não dobrou de tamanho, então eu coloquei mais 200 ml de leite, pra ficar um pouco mais, tá? É... E agora eu vou colocar na geladeira. Aqui também tá falando na embalagem que deixa 4 horas no congelador. Só que eu vou deixar as 4 horas, vou olhar. Mas eu não garanto que vai ficar com 4 horas. Porque quando meu marido fez, ele deixou a noite inteira. Ainda de manhã, ainda não tava, é... Muito... Assim, a parte de cima tava mole e tava embaixo só... É... Embaixo que tava duro. Então, eu vou... Depois de 4 horas, eu vou ver se... Como que vai ficar, tá? Desse jeitinho aqui, eu vou levando pro congelador. Aí eu bati, ó. Não escorreu nada pra fora. Só nas laterais mesmo. Mas isso aqui é indicado pra fazer na batedeira, tá? Só que eu tô sem batedeira, então... Foi nesse negocinho aqui mesmo. Aí eu vou colocar. Aí depois eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Bom, meninas. É... Eu já deixei o sorvete... Peguei o sorvete na geladeira, né? E eu tive que trocar de pote porque não coube no outro. Então, eu fiz dois desse daqui. Dois potinhos desse. Eu peguei um pra mostrar pra vocês, tá? E... Ó, reendureceu. Esses branquinhos é gelo, tá? Que pegou do congelador. Aí ficou assim, ó. Ele tá bem durinho. Aí eu vou colocar nessa casquinha aqui, ó. E já volto pra mostrar pra vocês, tá? Ah, eu fiz ontem, era em torno de sete horas da noite. Aí agora já são dez horas. Eu tirei agora, tá? E ficou todo esse tempo dentro da geladeira. Meninas, voltando, né? Aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ficou assim. Coloquei na casquinha. Coloquei ele todo. Ele todo tem sorvete dentro, ó. Tirei dali. E coloquei aqui. E esse é o restado. Coloquei a cobertura. Coloquei essa aqui, ó. Essa é dessa marca Marve. Cobertura para chocolate. Marve Premium de morango. Coloquei em cima, ó. E... Ficou pronto o sorvete, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um videozinho bem simplesinho. E não se esqueça de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeos novos sobre diversas coisas, tá? Um grande beijo, gente. Deixei o começo daqui, porque tá começando a derreter, tá? Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.